Vários problemas são encontrados na saúde do Estado, como hospitais lotados, sem vagas para internação. E nos últimos dias, até oxigênio medicinal está em falta nas unidades. Teve gritaria, teve choro, porque as refeveiras estavam dizendo que ia morrer muito paciente, porque o oxigênio do hospital está terminando. Aí eu não sei como é que eles vão resolver aqui. Tem uma empresa em Manaus que fornece, né? E parece que essa empresa está acabando o oxigênio também, para fornecer o nosso só para cá, para os 28 mais para os outros hospitais. O oxigênio está sendo arregrado, entendeu? Aí a coisa está ficando pior e tem a tendência a piorar cada vez mais. O governo do Estado chegou a negar semana passada, mas o governador Wilson Lima confirmou no último domingo sobre a falta de oxigênio. E agora nós começamos a lidar com mais uma situação dramática. As empresas que fornecem oxigênio para o Estado informaram que não tem mais condições de fornecer oxigênio na quantidade que o Estado está necessitando. Nós estamos entrando numa situação dramática. E se nada for feito, nos próximos dias nós ficaremos sem esse produto. Nós temos dinheiro em caixa, mas não conseguimos comprar o produto aqui na região. Nessa terça-feira, a Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma audiência pública para cobrar ações de enfrentamento à Covid-19 no Estado e o plano de vacinação. A Secretaria de Saúde mostrou uma apresentação mostrando que monitora em tempo real os leitos e que aumentou o número de leitos clínicos de UTI também. Mas esse planejamento não foi suficiente para evitar o colapso na saúde. Na semana passada, a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, disse que o Amazonas está na fase roxa da pandemia, considerada de alto risco. Nós saímos da fase vermelha, estamos na fase roxa. Nós tivemos um crescimento entre novembro e dezembro de 120% do número de casos em Manaus, onde nós passamos de 1.573 casos para 3.452 casos. O secretário da SES, Marcelo Campelo, foi questionado pelos deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas sobre a falta de oxigênio nas unidades hospitalares. Mas existe um projeto desde setembro na SES para a instalação das usinas, desde setembro, nos polos do interior e nas três unidades João Lúcio, Platão e 28 de agosto. Há um custo, na minha opinião, irrisório de 250 a 300 mil reais. Seria o maior que seria o 28 pela demanda e nas demais unidades. Isso está pronto desde dezembro, um diagnóstico de vocês mesmos da SES. Hoje, nós estamos passando por um colapso de abastecimento de O2. Na minha opinião, eu não sou médico, mas é possível se prever colapso. Eu pergunto para o secretário por que o projeto que vocês elaboraram não foi executado desde setembro. Marcelo Campelo já respondeu o questionamento falando que não foi alertado sobre a falta de oxigênio. O plano de contingência, deputado, prevê várias alternativas, inclusive essa das usinas. O processo está tramitando. Agora, há de se dizer que esse fortalecimento das usinas, inclusive nós licitamos uma usina para o Maitá, inclusive foi empenhado e tudo está tramitando a entrega dessa usina. Mas, como eu falei para vocês, a falta do oxigênio, se alguém pudesse aqui, se alguém aqui, e a doutora Silvana, pode ser, os órgãos de conteúdo naquele grupo que nós participamos, a doutora deputada Maia também, nunca se falou nessa possibilidade, nunca se aventou isso, porque nunca houve essa projeção de falta de oxigênio, porque nunca a White Martins chegou a cogitar esse momento. O deputado Demilson Chagas também comentou sobre a falta de oxigênio nas unidades hospitalares. Vocês estão correndo atrás do rabo. O custo disso, de 300 mil, é uma coisa tão insignificante para o Estado, que o senhor, como engenheiro civil, e sabe muito bem, está produzindo um negócio desse com 60, 40 dias. entre a primeira pandemia e a segunda onda da pandemia, nós temos um tempo aí que era para o Estado estar preparado, ter feito o seu dever de casa. E eu me admiro que, até agora, o Ministério Público não investiga qual é a falta de investimento, por que não investiram entre a primeira e a segunda pandemia. A questão da vacina até foi debatida, mas não foi informado sobre um planejamento que há para vacinar a população do Estado. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que o Amazonas não vai ter prioridade para a vacina, e sim, o país inteiro. Na semana passada, o deputado Wilker Barreto já havia citado que desde outubro há uma discussão sobre a vacina, mas até o momento não foram tomadas medidas para vacinar a população do Estado. Nós puxamos essa discussão na Assembleia através de um PL de minha autoria, conjunto, na verdade. Nós puxamos essa discussão, Maiara, no dia 14 de outubro. 14 de outubro, a Assembleia puxou a discussão da criação de um fundo específico para a conta de vacinas. E aqui, lendo aqui a reportagem, inclusive a reportagem fazia uma merchandising aqui do nosso presidente da Difusora, aí o seguinte, aqui Dermilson fala que no dia 4 de outubro o governador, o Gilson Lima, conversa com o ministro Pazuello a respeito do cronograma, certo? Das fases finais dos testes, ou seja, presidente, se essa logística, estou falando do dia 5 de outubro, a Assembleia puxou a discussão, Dermilson, dia 14, nós estamos aí em janeiro. Se esse planejamento já não estiver pronto amanhã, esses caras estão brincando com o Amazonas. Porque já se fala de vacina já há mais de 90 dias. O governo do Estado já sabia que o coronavírus ia chegar. E eles discutiam que não chegava no Amazonas. E chegou. E hoje, deputado Wilke, deputado Ricardo Colau, o Amazonas está na capa de jornal do New York Times. Hoje, o Amazonas está na capa do jornal do New York Times. Recebi, dei uma lida, e é triste as informações que chega do Amazonas para o mundo. Então, o que foi feito? O que deixou de ser feito? Por que não fizeram?